Ao lado de novas modalidades de luta que começam a surgir, o judô continua a ser um dos esportes mais difundidos no Brasil. Estamos assistindo ao campeonato carioca de Dangai Senior, disputado no Grajaú Tênis Clube, onde se exibiram os candidatos Pena e Médio. Na classificação final, sagrou-se campeão Sérgio Zácaro, do Clube Rudolf Hermani, na categoria de peso médio, e Alexandre de Souza, do Flamengo, na de peso Pena.